Tô com saudade de você E do arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Tudo a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele E da língua tua Tô com saudade de você Elogiando o meu vestido E das juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Tudo a minha volta É triste É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí? Será que você volta? Tudo a minha volta Tudo a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí? E aí? O amor pode acontecer E aí?